O maior evento da raça Cindy está chegando! Dia 19 a 22 de setembro, você é nosso convidado para participar do leilão Essência da Raça. Dia 19, o Cindy Castilho oferta preenches das grandes voadoras do plantel. Já no dia 20, será realizado o tradicional leilão elite. E pra você que busca genética de ponto pro seu rebanho, não perca dia 21 a etapa genética, ofertando a base melhoradora do Cindy. Dia 22 é dia de comprar reprodutores que vão elevar ainda mais a produção do seu criatório. E ainda, shopping Cindy Castilho, compre Cindy a preço fixo. Estamos te esperando para fazer parte de mais uma edição histórica da Semana Cindy Castilho.